O que que é isso, galera? Uma bola vermelha! AAAAAAAA! Gente! Cadê meu pai? Meu pai sumiu! Acho que ele te levou! Eu vou chamar minha mãe! 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 O que foi, filha? Ai, o pai já está passando! Levou o meu pai! Você e seu pai estavam ligando pro IT? Sim! E essas bolas vermelhas? O que está acontecendo? Só do IT! É do palhaço! E agora? Não sei! Quem está ligando na hora dessa? Acho que o pai é do IT! Sarah, eu não acredito! Gente! Meu Deus do céu! E agora? Eu vou atender! Eu quero saber onde está seu pai! Ai, passou! Ai, ele tem novo! Gente, eu vou ter que atender! Vocês têm que dar muito gostei nesse vídeo, por favor! Porque eu vou atender! Sabe? O que é isso? Me dá muito gostei! Alô! 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 É você, ele tá falando? O que ele tá falando é o Wade. Você morre? Onde ele tá o pai? Onde tá o pai de Sarah? Seu pai, Sarah? Você tá comigo? Ai, gente! Você comeu ele! Você comeu ele? Você vai ter que seguir essas bolas vermelhas e você vai encontrar ele com um amigo. Gente, desligou! O que a gente vai fazer agora? Ele pegou o meu pai! Ai, o que a gente vai fazer, gente? Gente, agora a gente vai ter que seguir essas bolas vermelhas pra encontrar a Rafa. Tomara que não encontramos o palhaço, Wade. E agora? Eu não gosto! Ai, vamos lá, Sarah. Vamos ter que seguir essas bolas. Vamos lá! Vamos lá, Laura. 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 Tem uma bola aqui! Meu Deus, Sarah Sarah! Ai, Sara, onde tem outra bola, Sara? Que coisa! Meu Deus! Ele está deixando a bola em outro lugar? Sim! E gente, o que a gente vai fazer? Sim! Onde tem outra bola? A gente está seguindo as bolas! Olha! Uma bola! Meu pai é tendo! Uma bola me cai! Gente, eu estou com muito medo! Você, Sara? Onde será que está o seu pai? Não sei! Onde tem outra bola, pessoal? Olha! É melhor a gente parar, Sara! É! O que vocês quiserem? Que a gente continue! Dê muito like mesmo! Porque está sendo muito difícil para a gente! Ai, meu Deus! A gente está acabado! A gente está por aqui! O cachorro não para de latir! Eu acho que ela está! Faltava essa agora! Ai! Ai, estou com medo! O cachorro não para de latir! O cachorro não para de latir! O cachorro não para de latir! Sara, então sai, Sara! Onde será que ele está? Ai! Vixe, Maria! Pareceu uma bola de repente, pessoal! Uma bola de que tem esse acorre! Meu Deus do céu! E olha, Sara! E olha, Sara! Pega os carregos! Olha que tem uma tercola, gente! O que que vai dar nisso? Tem uma voz! Ficando fora de latir! Ai, vai ficar vindo a chuva! Gente, lá fora, o que que vai acontecer? A chuva! Meu Deus do céu! Essa boca deu de novo! Meu Deus do céu! Meu Pai é eterno! Pode ser que a gente te acorde! Ai, ai! Mãe, isso que tem uma coisa doente! Ai, tá super! Meu coração tá pronto! Se você quiser saber o que elas viram, dê muito like nesse vídeo e se inscreve no canal. Se esse vídeo tiver muito like, a gente posta a parte 4 do Itchia Coisa. E aí